Mãe tá com uma fome. Você aí? Parabéns, amado. Passei por isso duas vezes. Comeu alguma coisa? Não, não. Isso é legal. Tô gravando aqui. A gente tá esperando a Tati. Ciane, foi o quê? Foi César. Foi César. Ela tava sem dúvida. Ela tava sem dúvida. Ela tava sem dúvida. Ela tava perdendo o líquido sem saber, né? Foi César. Foi César. Ele tá normal. Ainda bem que tinha uma doutora boa. Qual o nome? Olha lá, a doutora Diane, que o médico dela tá viajando. É uma lorinha. Diane, tá. É a mesma doutora da Ana Clara. Boa besa. Uma novinha, né? É. Ela que atendeu a Ana Clara. A cara do pai, como é que fica? A cara do pai, como é que fica? Aí. Eita. Vai ser bravinho, tá mãe? O pé do RCP, né? O pé, né? O pé comprido parece o pé. Olha lá. Um de dedão. Um de dedão. Um de dedão. Pesadelo. Eu tirei as fotos quando ele chegou lá e arrumava. Um, dois, três. Rapaz. Vê ali se dá pra ver quantas gramas, Ciana. Três quilos. Novecentos e sessenta e cinco. É. Cinquenta centímetros. Um de dedão ali, porque o dedão ali tá frio, não tadinho. Isso aí. Nasceu o primeiro do Ciana Tati. Foi na frente. É? Tá descansando já, né? É. E o outro já tá comendo. Olha lá, comendo a mão. Olha lá, comendo a mão. Três. Um. Dois. Três. Quatro. É. Olha lá, como é que chupa lá. Olha lá. Como é que chupa? Então, o doutor Dilly não tá aí. Tá no progresso lá. É, é. Tá aqui, só que não. É um negócio que tá muito doida, né? Mandou pra a Luciana. Não, então não. Vamos lá, pra pra ela. Como é que tá? De papai? Não. De papai. A gente... Foi esse tipo. Agora foi então minha mãe que eu rimando.